Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade e quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Eu só tô em casa, tretei com a minha mãe Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera Que é pra assistir o quê? Mataramete! Ow! 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 Grifam, grifam, rimas e 3, 2, 1, rimas! O que não pede pra brilhar, não pede pra raiar Eu vim te matar e eu tô aqui Eu podia ser a escolha de quem não tem opção Mas eu sei até a decepção escolher esse MC Como que ia ser a escolha de quem não tem de opção Imagina a missão, se fui eu mesmo que decidi minha opção O mundo me deu duas opções, duas decisões Mas eu não tinha nenhuma na palma da minha mão Mas eu tinha uma caneta pra escrever o que eu queria Todo dia, quando eu não tinha nada, encontrei a poesia Então você não entende, eu falo porque ninguém te perguntou Eu podia no teu hip hop, mas foi ele quem me salvou Já eu não tinha uma caneta, por isso nós desenrola Queria uma todo dia, mas acabava em duas horas Essa que é a parada, por isso eu vou na missão Freestyle eu faço com a alma, concretizo com o pensamento Você que é a tinta da caneta, eu sou titã na sua frente Batendo agora, eu sou sempre inteligente Porque o meu freestyle não tá mais, ele tá no ápice Quem quer faz acontecer, quem não tem caneta, faz com o ápice Quem não tem caneta faz do lado pra um do otário Querer apagar, mas eu faço com a caneta igual minha assinatura Que eu sei que lá vai ficar E sabe qual que é a fita, meu parceiro, por isso que eu vou na missão Minha é com caneta, bicha é com canetão Pode ver meu mano, mante, algo que feche a assinatura É eu te degolando na Batalha da Leste Porque eu sempre faço música A minha identidade tá na câmera Hip Hop é minha rubrica Hip Hop é sua rubrica Olha mais que nítido Você veio e fala, só que você fez ridículo Quer assinatura? Olha que estado crítico E mal esperava, assinatura é meu nome artístico Pode ver Não vai ser o nome artístico Olhando na sua frente MK é um nome ridículo Mas eu tô aqui Não é quadrilha do pico Eu cancelei sua assinatura Na Batalha da Leste Sem Netflix E eu nem tinha Netflix E pra pagar essa bomba Eu tinha que vender uma caixa de tweets E aí Uns dão zanamente Outros usam no coração Barulho quem gostou das rimas de Sprat Diferentemente o barulho para quem gostou das rimas de MK Sprat MK Eu mesmo não deixava Eu não deixava Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Ele pode puxar o desseitismo Falta mais uma pintada Grita! Rope! Rope! A quem quer! Vem, caralho, vem, caralho, vem, caralho Pô, 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 rá Como eu vou te parar Você cara, a cara, a cara Você pode me olhar, tá ligado, né, mano Que nós é primária Você é mais parceiro, por isso que adora Eu já não sou mano Eu nem ligo pra quem tá olhando Eu ligo pra quem para e tá escutando Você liga pra quem tá escutando Você liga pra quem tá ouvido Então toma cuidado, meu mano Comigo agora eu te aviso Já que se eu usar o ouvido Eu nunca mais ouço o duvido Então você não escuta tudo com o ouvido Sem maldade agora só me acompanha Eu quero alcançar ouvidos Porque eu dei ouvido pro pai e pra mãe Mas sabe qual que é a parada Por isso que agora é muito bom Mas ideia é idiota Se pra minha larota é entrar de um lado Mas eu vou te amar Eu não sei o que te manda se ele entende Eu vou te lembrar Eu não tenho ouvido pra minha mãe Porque não tinha pai em casa O que é pior do que ter um pai em casa? Que cara otário, mano? Eu não tinha pai em casa Foi o hip hop que me adotou Mas sem maldade, sem foquecia O que é pior do que ter um pai em casa? Ou ter um pai em casa Que agride a sua mãe todos os dias? Por isso que agora me entendeu Se é hip hop já prevaleceu Ultimamente eu tive um pai E hoje eu quero ser um pai bem melhor do que o meu Por isso que agora me entendeu? Eu não deixava Talento eu obtive Eu não tive pai em casa Mano, você que eu não tive Então você tem que aprender Que eu vou te entender na batida Você não teve banho Ele é grito Sua mãe em casa Você contou a história da minha vida Uouuuh Também é a história da minha vida A história de cada vida que está aqui Só que não chega nas batidas E sabe toca a parada Parceiro, por isso que esse é o albicho Aprende e abraça os outros Não é só você que tem a história triste Uouuuh Se você falar da minha tristeza E eu falo da sua É o final de revolução Sabe por quê? Eu faço a rima De você eu não duvido Eu vou entender E a sua tristeza Porque você também tem o teto de filtro Uuuuuh E a sua tristeza E a sua tristeza Com ANGIPADE Arodexaba, arodexaba Essa é a estranha de um arodexaba Arodexaba, arodexaba Oh, 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 oh O homem manda a ponte quente, ela age Não vai ser a melhor da noite Você toma a melhor surra da tarde Sabe por que eu tô ladrilha Não tem em Cristina Rocha pra contar os casos de família A mão da ponte quente agora Vai ser maldade eu já cheguei e já aprimora Por isso que eu penso sempre que nem o universo Quando tomo a dana das melhores pats do primeiro verso Ah Mano, eu te passo no pit Pode ver que você nem me sentira sobre o ponte Ele moda o universo Então eu trouxe a morte O meu Boal é o Rick O meu Boal é o Rick Uau, 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 uau Não perdi a visão mesmo não ter um olo Uau, 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 Uau Eu sou o olho que tudo vê Você é o olho que tudo vê Igual o escravo que construiu pirâmide pra você Essa é a palavra por isso, lancha pra bunda Para ó, para o que? Eu vou dar o pé na sua bunda Você quer me dar vencido? Começa pela base Se você é correta, começa pela frase Mas eu tô aqui, isso eu me atrevo Antes era escravo, hoje eu escrevo Acertou a rima boa agora Porque espero, mas tá ligado, talvez eu já tô sincero Ainda bem que levou pro terceiro Acertou uma, porque é nítido pra gerou Que essa aqui foi dois a zero Não foi tão bom, porque esse povo se perdeu primeiro Você não é jurado não, cala a boca parceiro Sabe porque agora ele não viu Tomou a planta e deu dite, nem começou, já desistiu Eu não desisti, você não enxergueu que eu tô aqui Essa que é a parada, por isso eu sou competente Usa a mente e a frente, os paga de desistente Ae, família, fora do P.S. e na maldade Ae, espelou sua aula Vamos ae Pra ordem de rima Ae, barulho, quem gostou das imagens de Sprat Ae, família, diferente de barulho, parabéns Ae, família, Sprat, barulho, PMK Uuuuuh Amém.